E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, pay. O Paraclã agora vamos dar aquela focada no cs, né? Cszão, cszão, cszão a milhão, bora. Propão. Estava interagindo aí, gostei do jogo, estava até elogiando o joguinho, tá? csgo.net cupom Sonho, 40% de bônus. Vamos depositar 125 dólares aqui na conta do inscrito, naquele jeitão. Vamos para cima com tudo. Mano, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar garantir uma faca para ele. Será que a gente pega com 10 dólares? 7%? Vamos tentar, vamos querer, vamos. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Jogar uma de 15 doll aqui. É, é, é. E agora mais de 10. Aqui pagou, coisa linda. Nem sofremos. Isso é csgo.net cupom Sonho, irmão. Se você não está entendendo nada, nem comenta. Porque aqui, aqui é csgo.net cupom Sonho. Aqui a gente nem comemora Profit, porque o Profit é certeza. Mas ele já tem faca? Vamos ver se ele já tem faca. Pior que ele tem faca mesmo. Agora ele tem duas. Agora ele tem duas. Agora ele tem uma navaja também. Ele pode usar a navaja. Vamos abrir agora as caixinhas grátis dele. Abrir as caixinhas grátis, nós vamos em busca de uma luva. E mano, com a quantidade de saldo que nós temos aqui na conta dele, dá para buscar uma luvinha melhor do que as demais, né velho? Dá para buscar alguma paradinha da hora. Chegou a faquinha dele, viu? Toma. 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 Bora. Bora. Pronto. Abriu umas caixinhas grátis. Ai, chate. Vocês acham que dá? Salão, hoje dei um Profit muito top. Mandei no seu Instagram. Fiz 100 reais virar 2 mil. Puta que pariu. Parabéns, meu lindo. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Vou abrir mais uma vez aqui, velho. Vou abrir mais uma vez. Mais um minha, clã? Mais um minha para tentar a sorte? Ui. Salão, poderia olhar a minha caiminha vaca? Ambas tem float 0.007. Gostaria de saber se isso pode influenciar no preço. Daqui a pouquinho eu já olho. Fechou, Brunão? Obrigado aí pelos 400 bits, meu lindo. Será que hoje a gente sai com luva? Mais faca para um inscrito. End wraps da girafa. 8.21. 5%. 5%. Vamos lá, 10. Dol está sagrado, mano. Eu confio que 6.65. 8 tiros. 8 tiros de 6.65. Bora. Bora. Tá lá. Vamos. Então, mano. Já saímos com uma faca e uma luva. 200 dólares já. 200 dólares já. Isso é csgo.net. Isso é cupom sonho. E é uma luva da girafinha, tá? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Uma luva da girafona. Dá para abrir duas caixas covert e já era, né, velho? Até três. A gente vende uma que vier meio badaras e abre três. Vamos aumentar o profit dele, velho. Bora, bora, bora. Aumentar o profit dele. Ó, uma Glock Neonor. Legal até. Ah, a gente já... Vamos aumentar o profit dele. A gente já fez... Mais uma Glock Neonor. Não, Galil Shatterbox. Vamos vender a Glock Neonor. Ou a gente pega as duas, velho. Na moral, uma Glock bonita e uma Galil bonita. E ainda tem 17 dólares. A gente vem aqui, tá ligado? E fala, seja o que Deus quiser. E abre 10 Luxury Knife Mini. E aí vem a Butterfly Brightwater de 1.366 dólares. E esqueça... É, não veio, não. Aí ia querer demais também. Duas, duas. Aí dá para abrir mais. Ah, não veio, não veio. Olha, do lado da baioneta. Tá bom, velho. Tá bom. Então saímos com faca, luva, Glock e Galil. Faquinha de 500 conto. Luvinha de mais uns 500 e tantos conto. Glockzinha. Top. E de Galilzinha, velho. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. A gente ganhou a faca e a luva com 10 dólares. A faca foram 3 tiros de 10 dólares. Na verdade, um tiro de 10, um de 15 e outro de 10. E a luva foram 3 tiros de 10 e um de 8. CSGO.net cupom sonho. E depois o Rick só aceita quando chegar as suas skinzinhas aqui. Naquele jeitão. Tamo junto, né? Então esse vídeo aqui acabou. Mas não é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui para vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo. Porque com certeza nele tem mais profites do que só esse. Assim como em todos os vídeos dele. Ai, que ele deposita. Meu Deus. Olha só o Mula. O Mula já tinha usado 20 doll para depositar usando o cupom 75SALO. Sendo que o mínimo é 100 doll. Agora sim o 75SALO foi certo, né? Vamos esquipar 3 red aqui na caixa Supremo. Pede torce para não vir o grito, chat. Se for para vir o grito que vem a Paul. Ó, um red. Um red a gente esquipou um provébile de quanto? Vamos ver. É, esquipou uma merda, né? 86. Puta que pariu. Aqui foi red, né? Deixa eu ver. 42. 42, ok. Aqui foi red. Ó, o Peateres da Cobrona. Foi nada aqui. Foi bom pra caralho. Olha aqui. 79. Mesma coisa. Pô, na moral tu vai segurar na cobreta. Calma lá, Cláudio. Vamos esquipar uns red aqui agora de verdade. Que não venha 33%. Ó, 3 vezes. 1, 2, 1. Calma, calma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais um red. Puta que pariu. Calma, a gente tem que manter a calma, velho. Tem que ser na hora certa. Eu quero 4 red. Eu quero 4 red.